Quanto tempo você tem nessa carreira? Quanto tempo você atua com recolocação profissional e headhunting? Bom, venho de uma transição de carreira, depois de 11 anos no mercado corporativo, na área de compras, trabalhei em grandes multinacionais, trabalhei no setor de autopeças, trabalhei ali na Valeô, trabalhei na Faurecia, trabalhei na Tênico, até que no início da pandemia eu fui demitida, início mesmo, e eu precisava procurar um novo emprego, Roberto. Só que por histórico, eu não sabia procurar emprego, porque todas as vezes que eu mandava meu currículo e ir para uma vaga que tinha a descrição das minhas atividades, eu nunca avançava. E aí, naquele momento, que era ali meio de março, eu precisava realmente saber como o negócio funcionava para conseguir um emprego. E eu fui atrás, eu fui fazer mentorias, eu fui fazer cursos, e eu fui estudar como o processo seletivo funcionava, como eu procurava emprego e avançasse no processo. História longa, curta, em quatro meses eu participei de oito processos seletivos, todo mundo sendo demitido, consegui me recolocar, escolher onde eu ia trabalhar e com o mesmo salário, que era uma grande preocupação, porque estava todo mundo com redução salarial, aquele caos que foi. E aí, E aí, Vá,